Camila dançando Fifth Harmony Lauren super triste Com o fim do relacionamento Com o Tha Ali reagindo a Lauren Isso e muito mais Agora no Tha 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 Vai Gente seguinte Mais um plantão sapatão Não vai Hoje a gente não tem nem roupa Luiz Eu não tenho nem roupa Para vir aqui fazer um vídeo Para vocês Eu vim com a primeira peça Aqui ó Rasgado e tudo Doem uma roupa Para o mendigo Luiz Porque assim gente Se Uma semana atrás Alguém viesse me dizer Ah Luiz A Camila vai fazer stories Dançando Fifth Harmony Você acredita? Aqui não Aqui vocês não se criam Obviamente eu ia querer É um sonho de consumo Isso Mas eu não ia acreditar Até porque vocês veem né gente Desde que a Camila saiu Né A gente tem sempre uma distância Entre elas As meninas Né Ela não fala muito Essas coisas e tal Então Eu não esperava Ficha Eu não esperava E aí no domingo Domingo de manhã Domingo de manhã não Domingo à noite Né Camila vai E posta esses stories Pelo amor de Deus Gente Dá uma olhadinha O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou tentando falar Eu não posso parar O que está acontecendo com o meu corpo? O que está acontecendo? Eu não posso parar Eu não posso parar Camila, para Camila, para Eu não posso parar O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que? O que? Eu estou tentando parar Mas eu não posso E assim, gente, a primeira coisa que eu pensei A primeira coisa que me veio na cabeça Foi o seguinte Chupa, chupa, haters Chupa, chupa, chupa E por que se chupa? Porque pra quem não sabe Tem muita gente Esporádica Tem muita gente por aí que não gosta de Fifth Harmony Que diz, ai Camila, melhor coisa Camila ter saído E Camila não tá nem aí pras meninas E ela não gosta mais de Fifth Harmony Ela não lembra E assim, pipipipopopó Queridos, ela tanto lembra Que lembra até da coreografia Coreografia todinha Dançando a coreografia toda Como se estivesse ensaiando o tempo todo Não é verdade? Nunca esqueceu Então sim, né Isso cai por terra um monte de coisa Cai por terra rivalidade Cai por terra que ela não gosta mais Que elas, sabe Cai por terra que ela não tá nem aí É uma coisa que eu sempre falei aqui nos vídeos, né Justamente que A gente tem que entender que Camila é Camila Porque Camila passou por Fifth Harmony As pessoas parecem que tendem a tirar Isso da Camila Não vai tirar não, meu amor Enquanto eu estiver vivo Eu vou estar aqui pra lembrar Camila é maravilhosa Chegou onde chegou E passou por Fifth Harmony antes, anjinho Ali foi uma escola Para as cinco As cinco, né? Passaram por Fifth Harmony, né? Comeram pouco de amassou Tadinhas Devo confessar Mas assim, a segunda coisa que eu pensei Foi a seguinte Chupa, chupa, chupa Ai gente, sério Eu só pensei em chupar A louca Só pensei em mandar todo mundo chupar essa Porque, sério gente Ó, tava engasgada aqui Igual quando saiu foto da Camila com a Normani Ó, tava engasgada aqui Vocês aí criando rivalidade Aquilo Aqui vocês não se criam Melhor coisa que eu vi Nesses últimos tempos Foi a Camila dançando Work it Né? E na verdade Se vocês pararem pra analisar Né? Tamo começando a Né? Escaxar aí as coisas Perceber as coisas Porque assim A gente já teve O fim, né? Do PR aí O Tide Da Fucking Sing Né? E a Lauren Fucking Herrang Finalmente terminaram Então assim Logo depois disso A gente tem Camila Super feliz aí Nos stories Dançando E aí se vocês Olharem direitinho Né? Ela está Com aquela Velha Pulseirinha Camryn Aquela que não sai do braço Aquela que ela diz Ó Eu tenho A coleira A coleira dela Eu tenho dono Não sou cachorra Aí de rua Eu tenho a coleirinha Aqui Que eu tenho a dona E Lauren Fucking Herrang E aí por coincidência A gente Pelo amor de Deus Por coincidência Porque as vezes As pessoas ficam Ah Vocês viajam demais Então tá bom Eu vou dizer que é coincidência Apenas coincidências Ok? Por coincidência Lauren Fucking Herrang Também estava usando Recentemente A pulseirinha dela Não é mesmo? Então assim Gente Né? Tiring acaba Camila Camila parece feliz Aí Nos stories Dançando Fifth Harmony Que é uma música dela Que ela tinha aí Com as meninas Inclusive com a Lauren Com a pulseirinha Cameron E Lauren Com a pulseirinha Dela também Então Se abril Não está sendo O melhor mês Eu não sei Que mês do ano Vai ser o melhor Eu acho que Este ano Esses acontecimentos todos Só supera Este ano Se Cameron Se assumir Este ano Porque assim Se não se assumir Este ano Não supera Este mês For o melhor Camila aí Dançando Fifth Harmony Camila com a pulseirinha Cameron Lauren com a pulseirinha Cameron Lauren terminando Com o Thai Melhor mês Bicho Já pode acabar o ano Já posso jogar Os fogos E a artefície E gente Assim Momento sério Aqui agora Pelo amor de Deus Tá? Muita gente dizendo Luiz A Lauren Tá tão triste Luiz Porque terminou O relacionamento Com o Thai E aí Eu fui ver O vídeo Da Lauren Super triste Gente Ai gente Que dó Gente Forças Guerreira Lauren Forças Meu pai Gente Que dó Não é A gente Viu Uma pessoa Que a gente Ama Eu amo A Lauren Bicho Sofrendo Aí Depois do Térmido Do Relação Passa De novo Gente Por favor Gente Olha a tristeza No olhar Da Lauren Olha Brasil Eu tô devastado Brasil Tô devastado Não esperava Ver a Lauren Tão triste Aí Depois desse De fim De relacionamento Mas fica tranquila Lauren O que é teu Tá guardado Deus Tá prendendo Uma coisa melhor Pra você Eu acho Muito interessante Isso Sabe Também Gente Porque assim Você vê Camila É muito insensível Camila Você é muito Insensível Camila Você vê Que a Lauren Terminou O relacionamento Agora A Lauren Tá super triste Porque terminou Esse relacionamento Chorando Aí no vídeo Não conseguindo Nem dançar Direito E você Faz vídeo Feliz Da vida Dançando Fifth Harmony Quer dizer Camila Não seja Tão insensível Tá Venha Dê um apoio Aí Ou Você pode Fazer o mesmo Também Camila Abril Está aí Pra abrir Essas portas Querida A gente Está esperando Neste fim De relacionamento De você E Matthew Gente Assim Além disso tudo Aconteceu também O que Sempre aquele vídeo Que eu mostrei A vocês Da Lauren Com a Daina Se divertindo E tal Inclusive Chorando Que eu te mostrei Também agora Porque o término Do relacionamento E aí A Alice Estava num programa De TV E aí O rapaz Falou Pera Você viu Que a Lauren E a Daina Estavam juntas Cantando Work for Home E ela Ficou toda Feliz Toda bolinha Toda sabe Ai que coisa legal Meu Deus do céu Que coisa legal Quer dizer Bicho Já poderia Voltar Não é Já poderia Fazer Um negócio De um ator Tipo Sandy Júnior Tipo Rouge Fez tu Space Girls Tá fazendo Já volta Fifth Harmony Aproveita Camila Que já Tá também Dançando A música Já bota Camila Também Faz um ator Mundial Aproveita Esse ano Deve ter Parada Gay Já aproveita Já mistura Já faz Um show Maravilhoso Estou esperando Meninas Obrigado Pelo meu Mas agora Gente Eu quero saber De você Luiz Eu vou dizer O que eu acho Luiz Pode dizer Querida Diz aí embaixo O que vocês acharam Desse vídeo Da Camila Dançando Oak For Home Oak For Home Não Work Bed O que vocês acharam Dessas pulseirinhas Tem pulseirinha Tem felicidade Tem pulseirinha Você vê a Camila Dando risada Feliz da vida Pode olhar no braço Que tem pulseirinha Se você vê Lauren Feliz da vida Bota lá no braço Que tem pulseirinha Isso aí mostra Muita coisa Comenta aí embaixo O que vocês acham De tudo isso Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou